Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Historicamente, um dos setores da economia que tem maior relevância no Brasil é o agronegócio, não é pra menos. Nosso país é abundante em recursos hídricos, tem um clima favorável à agricultura, sol a maior parte do ano, grandes tensões de terras. Isso sem mencionarmos a nossa colonização de cunho extrativista, né? Ainda hoje, parte dos alimentos produzidos no Brasil, seja para consumo interno ou para exportação, é produzida por pequenos e médios produtores rurais Que enfrentam todo tipo de desafios para então tocarem os seus negócios. Nós agora vamos começar aqui uma série muito especial, que são os 10 mandamentos do pequeno produtor de leite. E nós estamos com o Fabrício Andrade, parceiraço do programa. Você já conhece, você que é inscrito aí no canal do YouTube da gente do Paracatu Rural, você que é ouvinte da Rádio Boa Vista FM também conhece o Fabrício Andrade. Ele é engenheiro agrônomo e sempre está aqui colaborando com a gente. Tudo bom, Fabrício? Tudo bem, Francis. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui novamente falando sobre produção de leite. E estaremos aqui quantas vezes for preciso, porque para nós é sempre uma satisfação imensa falar sobre esse tema tão importante para a economia e para os pequenos produtores do nosso Brasil. Fabrício, nós vamos começar aqui com a breve introdução. Por que que nós vamos hoje começar uma série onde trataremos de 10 mandamentos para o pequeno produtor de leite? É claro que a gente quer que o produtor de leite, nosso ouvinte, nosso amigo internauta tenha sucesso na sua produção de leite. Que é esse o intuito do Paracatu Rural, é esse o intuito da sua participação sempre no Paracatu Rural, de ver os produtores de leite tendo sucesso. O que é sucesso? Aumentar a produtividade, diminuir o custo, ter o seu gado bem alimentado, produzindo mais, gastando menos, não é isso? Basicamente é isso aí, não é, Fabrício? Sim. O nosso intuito primeiro, gostaríamos de já adiantar isso para os nossos ouvintes e para aqueles que estão nos vendo nesse momento pela internet, não é falar que leite dá dinheiro. Nós não estamos aqui para falar que leite dá dinheiro, nós estamos aqui para falar que o pequeno produtor, ele tem que ganhar dinheiro na sua propriedade. Se ele quer crescer, se ele quer manter a sua família, se ele quer usar a sua propriedade como uma empresa, ele tem que ganhar, ele tem que colocar dinheiro no bolso. E para isso, ele tem que seguir algumas recomendações que nós já provamos ser verdade, que funcionam, senão ele não terá sucesso na sua atividade. Bom, então eu vou deixar agora vocês com o nosso grande Fabrício Andrade, explicando aí para você os pontos, os 10 mandamentos para o pequeno produtor de leite. É com você, Fabrício. Nós já dissemos aqui, quando começamos, que nós não viemos para falar que leite dá dinheiro, nós viemos falar que você tem que ganhar dinheiro com alguma coisa na sua propriedade, seja trabalhando com leite, seja trabalhando com horta, seja trabalhando com outra lavoura, seja trabalhando com caprinos, com ovinos, com suinocultura, com avicultura, enfim. Qual seja a sua atividade que você desenvolve na sua pequena propriedade, você tem que ganhar dinheiro. O pequeno produtor que não for eficiente, ele não vai sobreviver mais no mercado. Ele será excluído do mercado por não ter uma eficiência dentro da sua propriedade rural. Com isso, nós desenvolvemos, ao longo de muitos anos de trabalho e de pesquisa, o que nós poderíamos chamar de os 10 mandamentos da produção leiteira. Ou seja, os 10 pontos vitais para que você possa ter sucesso dentro da sua atividade leiteira, dentro de uma pequena propriedade de leite. E por que nós denominamos de pontos vitais? A palavra vital significa vida. Ou seja, se dentro de uma pequena propriedade de leite, faltar algum desses pontos que nós vamos discorrer aqui dentro desse programa, o produtor terá insucesso. Ele não conseguirá verticalizar a sua renda e, portanto, será um produtor de baixa eficiência. Eu gostaria de explicar, primeiramente, como começou o desenvolvimento desses pontos vitais. Um estudante de agronomia, final da década de 80 e início da década de 90, ele saiu fazendo pesquisa em várias propriedades rurais do Triângulo Mineiro, onde ele elaborou uma lista de 84 atitudes, ações ou pontos que o produtor desenvolvia em sua propriedade rural de leite e que era importante na produção leiteira. Desses 84 pontos, ele separou 10 pontos que, se fossem excluídos da pequena propriedade de leite, a propriedade de leite parava. Ela não conseguia seguir o seu curso e o produtor quebrava. Portanto, dessa forma, nascem, então, os pontos vitais da produção de leite que nós vamos discorrer daqui para frente. Existem estratégias que você, pequeno produtor, pode usar para aumentar o seu sucesso e fazer seu negócio crescer exponencialmente. Se você quer saber, então, que estratégias são essas e como aplicá-las em sua propriedade, é só ficar ligadinho no seu Jornal do Agronegócio para Cato Rural em nossas próximas edições. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo é bom ou não é, senhor? He, 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 he.